Amores, olha só gente, hoje a loja pra vocês é LB Modas, que trabalha aqui com os conjuntinhos Sabe aqueles conjuntinhos sofisticados? Moletinho com viscose? É LB Modas, né gente? E aqui é a feirinha do shopping Canindé, já vou mostrar tudo pra vocês Precinho bacana, amores, principalmente pra vocês aí que revendem Então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo porque vai ajudar a muitas pessoas Deixe seus comentários, você que não quer comentar, deixe pelo menos um coraçãozinho aí Amores, a coleção da LB Modas, olha que conjuntinho lindo, maravilhoso, para tudo, né gente? Está show, sabe aqueles conjuntinhos, moletinho com viscose? É aqui, olha Mas vai ter várias opções de conjuntinhos, olha só, manga curta com calça Também vai ter aqui, a LB Modas fica aqui no shopping Canindé, na feirinha do shopping Canindé Só mostrar um pouquinho pra vocês aqui, olha, o movimento da feirinha do shopping Mostrar um pouquinho pra vocês aí que não conhecem, um pouquinho aqui do shopping Canindé, a feirinha Amores, olha só, a variedade é muito bacana aqui na loja LB Modas Aqui a loja fica 664, 665 do shopping Canindé, aqui no térreo, gente Na feirinha, hein gente? Olha só que linda, amores, eu estou apaixonada por esse conjuntinho aqui, olha só A manguinha com babadinho, o shortinho com bolsinho e o melhor, amores, moletinho com viscose Qualidade, hein? Qualidade, eu já vou passar o precinho pra vocês Pra vocês aí que revendem, o precinho tá muito legal Tá 45 reais esse conjuntinho de moletinho com viscose Tamanhos P, M e G Olha aqui, olha, mais opções Puro luxo, né gente? Puro luxo com estampa em pedraria Que está show Olha só, o shortinho com bolsinho Tá muito legal, gente O desenho desse aqui, olha A estampa tá linda com esse tênis Tá lindo demais, gente Olha só Pretinho, rosa Lindo Os precinhos de 45 reais Tamanhos P, M e G Olha mais pra cá, gente Que bacana Esse aqui, olha, já é o modelinho de short e saia Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha Tá? O modelinho de short e saia Mas antes eu já vou mostrar o cartãozinho pra vocês, né, amores? O cartãozinho da loja Libê Modas Tem Instagram Tem WhatsApp Mas eu vou deixar todas as informações aí pra vocês Olha só, amores Esse aqui é P, M, G e G Tá bacana demais, né, gente? P, M, G e G Esses conjuntinhos aqui, olha Lindos Em pedraria Puro luxo Luxo mesmo Que está lindo E tem várias opções de cores Os tamanhos estão bacana E o precinho, né, gente? 45 reais Esses conjuntinhos Tá legal demais Moletinho Com viscose Qualidade, hein? Agora aqui, olha Vamos ter Esse outro modelinho aqui Esse aqui já é um modelinho de Short e saia Que tá bacana Short e saia E olha só Mais opções de cores aqui Moletinho com viscose A coleção aqui dele é toda Moletinho com viscose Pra você ver, ó Não tem transparência Bem encorpado Bem sofisticado A qualidade aí é excelente E o precinho De 50 reais E olha só, gente Os tamanhos bacana P, M e G Que bacana E o tamanho desse aqui É maior, hein, gente? Maior O G Veste o manequim Com 44 Por aí, tá? Então Tá bacana os tamanhos O tamanho desse aqui Já é maior um pouco Do que desse aqui Sendo que esses também Estão lindos E tem até o GG Olha só 45 reais Moletinho Com viscose Os conjuntinhos Esse 50 reais Moletinho Com viscose E temos esse daqui, né, gente? Olha Manguinha curta Calça Calça com bolso Tá muito bacana Também moletinho Com viscose Vai ter várias opções De cores E olha só As opções aqui, olha De cores Esse aqui é um azul marinho, né? Que está show Esse azul marinho Vou mostrar mais de pertinho Pra vocês verem aqui, olha Com bolsinho Manguinha curtinha Está lindo Lindo, lindo, lindo Lindo Cada um mais lindinho Do que o outro E o precinho legal, amores? 60 reais Apenas 60 reais Amores Fica aqui na feirinha Do Shopping Canidé A loja LB Modas Com essa qualidade aqui Vocês não encontram, não Com esse precinho maravilhoso Que a LB Modas tem Conjuntinho aí Verão Lançamento agora Do verão Que está arrasando LB Modas, né, gente? Com esses precinhos bacanas Dos conjuntinhos Conjuntinhos Com shortinhos Com short saia E também com calça De 60 reais Está muito legal Agora, os tamanhos Desse, amores É M e G Mas o G veste Um manequim legal também Banca 664, 665 Aqui da feirinha Do Shopping Canidé Agora já vou passar A notícia boa Pra vocês Amores Pra você vir aqui Na banca Comprar aqui na loja Acima de 3 pecinhas Pode variar os modelos Você já leva aqui Nesse precinho De atacado Olha só Que bacana Acima de 3 pecinhas Você já leva Nesse precinho De atacado E pra enviar também Faz envio Notícia boa Faz envio aí Pra vocês Pra todo o Brasil A partir de 6 pecinhas Pode variar os modelos também Faz envio Correio Ônibus de excursão Transportadora Faz vários tipos De envio aí Pra vocês Amores Eu espero que vocês Tenham gostado Se inscrevendo aí No canal Deixando uma curtida Beijo, beijo